Olá a todos, meu nome é Elisabeth Castelon Koukiewicz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra e professora da UFGD. Esse vídeo é para passar dicas bem simples de alimentos que podem te ajudar no tratamento da depressão e da ansiedade. Obviamente que esses alimentos não substituem a medicação, não substituem a psicoterapia, não substituem a consulta com psiquiatra, então não é isso. Mas é alguma coisa que você pode fazer saindo de uma postura puramente passiva, onde o tratamento consiste em você ficar tomando um monte de comprimido e procurar coisas que vão te fazer bem. Procurar novas receitas, procurar novas formas de preparos de alimentos, vendo neles uma fonte também de cura. Então eu acho que adotar essa mentalidade já é uma coisa que ajuda muito, quer dizer, eu vou preparar o meu alimento e eu vou preparar o meu alimento com cuidado, com cautela, porque eu sei que eu vou estar ingerindo coisas que podem melhorar a minha qualidade de vida, podem melhorar o meu estado de saúde, inclusive o meu estado emocional. Então, simplificadamente, quais são esses alimentos? Antes de entrar nisso, eu vou explicar muito rapidamente um assunto que é o que tem gerado muitos estudos e muito interesse científico, que é a chamada alça intestino-cérebro, o eixo intestino-cérebro. Então, hoje os cientistas têm mostrado que existe uma comunicação muito intensa entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Por isso que se fala quando a pessoa está enfesada, ele está muito enfesado, ele está cheio de fezes. E as pessoas antigas já sabiam, o nenê precisa fazer cocô, senão ele fica muito irritado, ele está chorando muito. Às vezes o idoso, ele precisa fazer cocô, não está fazendo cocô, ele está ficando nervoso por causa disso. Então, por trás dessa sabedoria que remete a observações milenares, por trás disso existe hoje um conhecimento que vem realmente se sedimentando e que está sendo embasado agora com evidências. Então, o que acontece? Dependendo daquilo que você come, você já sabe que dependendo daquilo que você come, vai ser o tipo de fezes que você vai ter. Como vão ser suas fezes? Mais pastosas ou se elas vão estar mais ácidas, se vão estar mais endurecidas. E essas fezes, elas alimentam bactérias que moram no nosso intestino há milhares de anos, desde que a espécie humana é espécie humana. Essas bactérias moram com a gente e elas nos protegem. Elas formam um tapete que protege o nosso intestino das outras bactérias malignas, não deixam que as outras penetrem, mas também protegem o nosso intestino de várias substâncias que não são para cair na nossa corrente sanguínea. Então, elas impedem que substâncias que poderiam gerar alergia, poderiam gerar reações inflamatórias, essas bactérias boas protegem. E a gente sabe que os alimentos industrializados, que o uso excessivo de antibióticos, que... Então, industrializados, a gente está falando de refrigerante, de alimento que tem corante, que tem... Alimento que vem no plástico ou que vem na lata. Então, ele tem corante, conservante, aromatizante. Esses alimentos, eles pioram essa flora, essa microbiota, ou seja, essas bactérias das quais nós precisamos. Então, hoje a gente sabe que uma pessoa, às vezes, com depressão, ela tem um outro tipo de microbiota, ou seja, outras classes de bactérias que uma pessoa que não tem depressão. Ou tem estudos que mostram até que o obeso, a pessoa que tem obesidade, tem outro tipo de bactéria no intestino do que aquele que não é. Então, a microbiota, hoje, ela está sendo associada a estados inflamatórios no corpo. Se eu não tenho bactérias boas no meu intestino, várias substâncias entram na corrente sanguínea e criam um estado de inflamação. Esse estado de inflamação se associa à produção de corticoide, que, por sua vez, se associa a diabetes, hipertensão, depressão, obesidade. Então, tem todo um ramo de estudo aí baseado nisso. A gente não precisa entender isso em detalhes, ao menos você como paciente, não precisa entender em detalhes para tomar as atitudes que eu vou colocar. Então, baseado nessa questão do eixo intestino-cérebro, desenvolveu-se uma nomenclatura com duas classes de remédios. Uma são chamadas de alimentos. Existem os alimentos probióticos. Probióticos são os alimentos que já contêm os seres vivos, as colônias de bactérias boas. Então, é o kefir, então eu chamo muita atenção aqui para o kefir, e outros derivados, outros alimentos fermentados que contêm isso. Então, eu recomendo isso aí, já falei do primeiro alimento. Então, alimentos fermentados, aqui o mais importante, eu vou destacar o kefir, mas tem vários. Se você quiser, você entra num site que chama Probióticos Brasil. Nesse site, eles explicam muitas coisas e mostram os diferentes. Existe o kefir, mas existem outros fermentados também, que são alimentos consumidos há séculos em diferentes culturas, em diferentes regiões. Alimentos derivados do leite fermentado, mas também alimentos fermentados a partir da água e a partir de outras coisas. Então, esses alimentos são probióticos. O que é isso? Eles já contêm as bactérias boas que vão melhorar o conteúdo da tua microbiota, tá? Então, você deve consumir esses alimentos diariamente e existem evidências de que eles ajudam na depressão. A segunda classe, aí vem então o segundo conselho, são os alimentos pré-bióticos, ou seja, são os alimentos que nutrem essas bactérias. São alimentos que não são digeridos no nosso trato gastrointestinal, não são absorvidos pelo nosso corpo, mas que vão ajudar a formar as fezes. E aí, quando eles estão lá ajudando a formar as fezes, eles entram em contato com essas bactérias e as alimentam. Então, são alimentos que também ajudam a melhorar a nossa microbiota. Aqui eu quero destacar frutas, verduras, de um modo geral. Claro que, se a gente está falando aqui, então, que sejam verduras orgânicas, a verdura que você plantou ali no quintal da tua horta, né? Faz uma hortinha. A gente, no Brasil, a gente cimenta todos os nossos quintais, é tudo cimentado e tem a piscina e a churrasqueira. Tudo bem, não tenho nada contra isso, mas podia ter ali dois, três metros quadrados para você fazer a sua horta e ter a sua comida orgânica. Vendo na sua comida, realmente, o seu medicamento, o seu tratamento. Então, folhas e fibras já são, a princípio, pré-bióticos. Eu quero destacar aqui a biomassa da banana verde. Eu estou meio fascinada pela tal da biomassa da banana verde. Tem vários vídeos na internet mostrando como se faz, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas, basicamente, você vai cozinhar a banana verde com a casca na panela de pressão, aí você vai tirar a banana com casca e tudo, ainda quente. Ainda quente, você vai abrir com garfo e faca, porque vai estar muito quente, você não vai conseguir pegar com a mão. Você vai abrir e vai tirando aquela banana cozida, mas é uma banana bem verde. Por que eu estou tão fascinada com ela? Porque aí você amassa e a biomassa está pronta. Você amassou com garfo, um pouco você pode congelar, um pouco você guarda na geladeira e tal. Enfim, isso vocês procurem em vídeos mais específicos que ensinam todos os detalhes, passam receitas muito boas e tal. Mas essa biomassa, ela te dá, ela forma como se fosse um purê de batata. Só que é um purê de batata que tem esse açúcar que não vai ser absorvido. Então, já aí já começam as vantagens. Primeiro, é uma coisa que me dá saciedade, mas que não está tendo muita caloria, muito pouca caloria. Então, isso daí já vai ser bom para eu emagrecer. Aí ela tem um efeito que é meio que esponja, ela absorve a água. Então, as fezes se tornam maravilhosas. As fezes ficam pastosas. Você vai defecar todos os dias, você vai ao banheiro todos os dias, sem esforço. Então, para quem tem problema de obstipação, é ótimo. Segundo, que você vai estar alimentando essas bactérias boas. Então, isso vai ser bom para todas essas doenças que podem estar associadas à inflamação, como diabetes e a própria depressão, por estar alimentando essas bactérias boas. Talvez até melhore alguma coisa com alergia, isso eu não quero prometer, mas tem também estudos que eu li que o kefir, associado à biomassa de banana verde, pode melhorar quadros alérgicos, quadros de doenças também inflamatórias. Enfim, ele melhora uma coisa também, a banana verde, melhora o índice glicêmico, porque você fica com essa massa, com esse açúcar que não é absorvido, e vamos supor que você tenha comido uma coisa doce junto. Aquela coisa doce que você comeu, não vai ser absorvida tão rapidamente, porque está com a biomassa da banana verde junto. Ela não vai ser reabsorvida tão rapidamente, então o teu índice glicêmico, a tua glicemia não vai subir tão rapidamente. Então, isso é bom também para pacientes que têm diabetes. Então, eu falei até agora, voltando para a depressão, eu falei dos probióticos e dos pré-bióticos. Então, se você comesse por dia, não tem limite, nem para um nem para outro, mas se você pudesse comer por dia umas 4, 5 colheres de kefir e umas 5, 6 colheres de sopa cheias de banana verde, você já está fazendo um super bom negócio. Aí você aproveita e já põe linhaça ou chia nessa banana verde. Porque a linhaça e a chia, elas têm ômega 3. Então, com isso eu já chego na minha terceira dica. O ômega 3, ele é uma gordura poliinsaturada. Então, é uma gordura que vai estar presente nas castanhas, no salmão, só que esse salmão é muito caro. Então, que peixe que seria mais em conta? A sardinha. Então, se você comer essa sardinha toda semana, duas vezes por semana, tudo bem, pode enjoar, mas sardinha dá para fazer salada, dá para fazer assada, dá para fazer, enfim. Então, a sardinha contém o ômega 3, castanha, nozes, mas também linhaça e chia. Uma boa colher de sopa de linhaça, da farinha de linhaça por dia, já vai estar te dando uma quantidade bem interessante de ômega 3, que vai já estar suprindo as suas necessidades. Então, o ômega 3, esses ácidos graxos poliinsaturados, eles são muito necessários no cérebro. O nosso cérebro é um órgão muito gordo, ele tem bastante gordura. E ele usa muito dessa substância, porque toda a mielina, que encapa os axônios e toda a parede celular, é formada por moléculas de gordura. E o ômega 3, ele está associado a vários processos também metabólicos. Então, também aí tem vários estudos mostrando que o ômega 3, inclusive um estudo mostrando que ele pode até ajudar talvez no TDAH, são coisas assim, que ficam não muito conclusivas, porque geralmente as amostras, o número de pacientes estudados é muito pequeno. Ou às vezes foi um estudo feito com rato, aí você não sabe até que ponto rato dá para transferir esses resultados assim para o ser humano. Então, não são estudos que vão te dar uma evidência correta. Mas, meu Deus, por via das dúvidas, por que eu não vou tomar o ômega 3? Parece que ajuda para a depressão. Parece que ajuda para o TDAH. Ajuda a aumentar o meu colesterol bom. Aumenta a minha saciedade. Ajuda, talvez até para emagrecer. Então, é claro que eu vou tomar, né? Então, probiótico, prebiótico, ômega 3. A vitamina D. A vitamina D, ela é produzida quando eu tomo sol. Então, se eu tomasse sol uma hora por dia, mais ou menos uma hora por dia, eu já estaria produzindo uma quantidade boa de vitamina D. Aí vem a questão do câncer de pele. O câncer de pele, ele acontece principalmente nas pessoas mais claras. e ele acontece em regiões específicas. Geralmente é no nariz, no rosto, na orelha, às vezes na mão. Então, talvez essas áreas você pudesse proteger, mas às vezes eu falo, usa um chapéu, mas coloca um shortinho e toma sol. Você não precisa tomar aquele solão quente do meio dia, mas toma o sol da manhã. Então, eu recomendo sempre fazer atividade física e tomar o sol da manhã. A suplementação com vitamina D, eu acho que vale a pena. Eu faço comigo, com a minha família. Então, basicamente, se o teu nível de vitamina D estiver bom, você pode tomar mil unidades por dia. Um nível bom seria um nível de pelo menos 30. Então, talvez valha a pena dosar no laboratório. Se você, ah, não, não tenho condições de dosar, não quero colher sangue, tá? Tudo bem, então pelo menos tome sol. Pelo menos tome sol. Então, existem estudos, sim, mostrando relação entre vitamina D e inflamação, e entre vitamina D e depressão. Então, é outra coisa que vale a pena. Então, eu falei probiótico, prebiótico, vitamina D. Magnésio. Magnésio também tem estudos que não está muito 100% de certeza, mas parece que é bom. O magnésio, ele está contido em folhas verdes. Então, se você comer coisas com folhas verdes, você já está ingerindo magnésio. E também tem alguns outros alimentos. Dá para entrar na internet e ver. São alimentos, assim, corriqueiros, que vão conter o magnésio. E também é possível fazer uma suplementação. A gente precisa de 200 a 600 miligramas de glicinato de magnésio por dia. Então, tem estudos também que mostram a associação entre magnésio e depressão, magnésio e dor de cabeça. Então, o magnésio ajudando a tratar tudo isso. Ele é um íon que atua como relaxante muscular, mas ele atua também em várias funções no sistema nervoso central. A outra coisa que eu quero falar é a curcuma. Curcuma é uma raiz que parece gengibre, mas por dentro ela é laranja. E o curcuma tem um... Muito claramente, assim, com muitas evidências de laboratório, ele tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante, parece até que anticancerígeno. E tem um efeito antidepressivo. Aqui, em relação à depressão, também fica assim, olha, não é uma evidência 100%, não é certeza tal, mas eu faço uma pasta, eu ralo a curcuma, eu coloco pimenta, porque a curcuma tem uma substância chamada curcumin. E o curcumin é de difícil absorção. Ele parece que é a parte mais ativa da raiz, parece, né? Porque quando a gente come planta, a planta tem muita coisa, e muita coisa que às vezes a gente também não sabe. Por isso que eu acho que é melhor comer a planta do que tomar a cápsula que supostamente tem a substância já isolada. Sempre procuro o alimento, porque o curcuma, sim, tem uma raiz. Parece que o mais importante é o curcumin. Mas também tem pesquisas mostrando que tem outras coisas, não é só o curcumin. Então, o que eu faço? Eu ralo o curcuma, eu ralo com gengibre junto. O gengibre não tem muito a ver com depressão, mas ele também tem um efeito anti-inflamatório importante. E aí você pode ralar com alho também. É importante colocar pimenta, eu bato tudo no liquidificador, colocar pimenta para aumentar a absorção desse curcumin. E um pouco de óleo, porque o óleo também aumenta a absorção do curcumin, né? Então, eu como, eu faço essa pasta muito louca, pimenta, curcuma, alho, gengibre, eu posso pôr um pouco de azeite e bato tudo e como ali umas duas colheres por dia. Então, eu recomendo muito isso em relação à depressão, sim, tá? A boca fica amarela, fica manchada, tem que escovar os dentes logo em seguida, né? Mas o curcuma também é uma coisa interessante. Por último, eu quero destacar, eu já tinha falado para evitar alimentos processados, né? Alimento que vende em saquinho, alimento que vende na lata, alimento que vende no vidro. Então, vamos tentar sair fora disso. Eu adoro essa coisa desse movimento de você ter sua própria horta, de você comer comidas orgânicas, de você estimular os pequenos agricultores, aquela pessoa que está ali ralando, fazendo ali, produzindo aquela coisa ali manualmente, você ajudar essas pessoas a sobreviver e trazer coisas melhores para o teu corpo, a gente mostrar para os grandes donos do capital que nós não estamos interessados em nos envenenar, que a gente quer qualidade de vida, né? Então, essa coisa de a gente sair dessa alimentação industrializada, que é uma coisa do século XX, antes ninguém fazia isso, mas foi ficando cada vez mais. E a gente viu que em algum momento aí a gente passou de um limite e não foi muito legal. Então, voltar para aquela receita lá da tua avó, da tua bisavó, para as comidas antigas, e então evitar os alimentos processados. Aí eu quero destacar a dieta mediterrânea. Então, essa dieta mediterrânea tem sido alvo de inúmeras pesquisas e, de fato, ela mostra que ela melhora o colesterol, melhora os triglicérides, reduz o risco de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, diabetes, obesidade, e também parece que tem a ver com a depressão. O que é a dieta mediterrânea? É a dieta que é ingerida pelas pessoas ao redor do mar mediterrâneo. Então, esses países são Itália, principalmente o sul da Itália, o sul da França, sul da Espanha, sul de Portugal, Grécia, Turquia, mas também Israel. Israel, esse povo, esses países ali da região do mar mediterrâneo. O que eles comem? Eles comem muito azeite, então o azeite é a principal fonte de gordura. Eles comem muitas folhas, muitas fibras com isso, então é muita verdura, muita fruta. Então, é fruta, verdura, azeite, castanhas, pouca carne, e quando comem carne é muito peixe, porque é à beira do mar, e às vezes aves, às vezes carneiro, mas é muito peixe. Peixe, verdura, fruta, azeite, castanha, e aí o tal do vinho. O vinho, eu me lembro que a minha bisavó falava mesmo, que ela tomava vinho no almoço e na janta, porque o vinho, só que era um vinho misturado com água. Então, o vinho, assim, ele tem uma substância antioxidante, que é difícil de pronunciar, reverastrol, acho que chama. E é uma substância que ela está na uva, mas a uva, por causa do açúcar, você não absorve tão bem, então o certo é tomar o vinho tinto seco, onde você iria absorver muito bem essa substância, a quantidade seriam 200 ml por dia, e você, então, estaria ingerindo esse reverastrol, que é o que vai te ajudar a reduzir o seu colesterol ruim, que vai ter, talvez, um efeito até aí anti-aging, um efeito anti-inflamatório. E quando a gente fala de antioxidante, assim, é porque o nosso metabolismo, ele gera substâncias, que são os radicais livres, que são substâncias que envelhecem as células, vamos dizer assim, que desgastam as células. Então, são substâncias que iriam reduzir a quantidade dessas outras substâncias, desses radicais livres. Só que a questão do vinho, eu vou deixar por conta, assim, de cada um, porque se você bebe só 200 ml, depende dos outros remédios que você tome, depende das doenças que você tem, da idade que você tem. Não é que o vinho seja um remédio, né? Ele tem ali alguma coisa boa, mas tem também uma quantidade de álcool que pode estar te fazendo mal. Então, como dizia já Paracelsus, na Idade Média, então, ele já dizia que o que diferencia o remédio do veneno é a quantidade. Então, fica a dica. Eu acho que era só isso, então. Obrigada.